Agora é onze! Chega pra frente, pra frente, pra frente O onze é pra frente, venha pra frente, pra frente O onze é pra frente O outro lado não para de dizer Que aqui nessa cidade os votos são pra vender Mas nós vamos te mostrar Que o dinheiro não compra os votos que é pra valer Pode correr, correr, correr O onze vai vencer 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 O nosso grupo vai ganhar a eleição Pois quem honra o compromisso tem do povo aprovação Pode correr, correr, correr O onze vai vencer 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 O povo não quer sofrer mais Pois sabem que ele... Obrigado.